Ilustres viajantes, vocês estão prestes a presenciar minha grandiosidade majestosa, a não ser que eu morra. Mas provavelmente não! A guerra tá na dança. Vamos lá! A guerra tá na dança. A guerra tá na dança. Mal posso esperar pra entrar lá. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou chegar lá! A guerra tá na dança. 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 A guerra tá na dança.